E aí galerinha, começando mais um vídeo aqui dentro do AGTUR 1600 Painelzão do Scanner Exterior do ônibus Esse carro é um ex-Gontijo, em São Geraldo e Gontijo, passou pelas duas Esse carro é diferente do 1500 E tem esse negocinho aqui, ó O carro tem a bebedouro aí de água, né Esse carro é em 46 lugares Executivo, né Banheirão dele aí, ó Carro top, né Ele tem um negócio do G6, né Que é a rasga Esse aqui é do G6 Um pouquinho escuro, mas tá bom Esse aqui aqui na ação dele, né Normal mesmo, né Esse aqui, ó Esse aqui é o 1600 Isso aí galera Deixa o like no vídeo aí Compartilha e se inscreva no canal, hein E aí E aí E aí E aí